Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um giro na oficina aí, primeiro giro da oficina de 2024 aqui, mas vamos lá, vamos começar aqui ó, com o C3 cheiro de gasolina, Fit Argo, uma revisão top com troca de embreagem, óleos, filtro, barulho, suspensão, Fox ali com luz de injeção acesa, esse HB20 já pra uma revisão aqui, e lá no fundo nós temos um Fit 500 com vazamento, e o do cara, isso aqui velho, dá uma olhada galera, esse é meu, revisei o de todo mundo, e o meu mesmo, que é bom, nada, aí nas forgas do cara, dá uma olhada as pastilhas aí ó, é, coisa com a pastilha do cara, que coisa linda, fala a verdade, bater no cara desse hein, ó, e o meu eu esqueci de revisar o meu, imagina, mas imagina, feriado aí os dias que o cara põe em casa, pisa na pastilha, essa galera é na crepe, só por Deus, mas bora lá, vamos lá, galera, tamo com 1.616, você vai, sai falhando ó, e vai, vocês entenderam que é, é maior ou menos isso aí, vamos achar o puxador aqui, vamos dar uma olhada, é, ó galera, aqui, esse carro aqui, a gente já cavaletou o bicho aqui, a gente vai tirar pra fazer a embreagem, outra ali de vazamento, passa pra vocês, esse aqui meu cunhado já deu uma, uma revisãozinha básica nele, e vamos aqui na joia do, nosso amigo João, né João, o joinha dele chegou, tutututum, como que é, tutututum, chegou, entenderam qual é a falha, tutututum, quem é do ramo já entende, ó, tutututum, falha de ignição, cabela, cara, meu carro de manhã, tec, 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 cara, motor de partida, o bateria foi pro beleléu, cara, meu carro tá, motor de arranque ou abaixo a carga da bateria, velho, eu vou virar a direção e sair, que o carro fica, já tem ovo cinética, esse é o som, quando é da partida, se te faz assim, beleléu, agora você vai, quebrou a correia dentada, ó o diagnóstico, é mais ou menos por aí, ó o dele aqui, galera, ó, cadê a vela, ó, a gente tem aqui, flash over, né, então toda a parte da centelha, vocês já sabem, já acompanha a gente aí, então aqui a gente vai substituir o joguinho de vela, vai entrar o joguinho de vela bocha aqui, e a gente vai trocar somente as ponteiras, existe aí, fornecida pela NGK, o reparo, né, porque isso danifica aqui dentro, então a gente vai fazer o reparo dessas ponteirinhas também, quando chegar aqui, nós mostra pra vocês aí, beleza? Chegou aqui pra gente, aqui ó, essa aí é o kitzinho, tá fornecido aí, vamos passar o código pra vocês aí, ó, ó o código aí da, da peça, são essas ponteirinhas aqui que a gente fala, é fornecido pela, pela NGK, beleza? Então a gente vem só puxar ela aqui fora, que é a cola, tira ela fora, e você já vem com a outra no lugar aqui, beleza? Ó aqui sem segredo, só montar aqui, joguinho de vela eu já mostrei pra vocês, só frisar mais uma vez aí, quando você pega nessa situação, cabo e vela, beleza? Bora montar, tá bom? Mais um lá na plataforma, aquele ali, salveu, veio com vazamento de óleo, que a gente vai descer lá do guincho, a gente vai ver o que tá acontecendo lá, bora lá, e aí, vamos pra luta, agora estamos dentro de novo, ele tá com a falha no ABS lá, ó, abriu lisinho, show de bola, então a troca de vela e as ponteiras lá, zerou o nosso problema aqui, ó galera, aqui nós estamos com o Fox, foi passado, meu conhecimento passou o aparelho, e ele deu falha no sensor de fase, ele te joga, o código, no sensor de fase, beleza? Essa pecinha aqui, mas na verdade, não é o sensor de fase, você não troca o sensor de fase, né? Vai, vai aí, a gente vem aqui, ele tá, aqui agora tá fora a bolinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, deixando certinho no sincronismo lá embaixo, olha aqui, tá vendo a bolinha aí? Vendo o centro do vídeo, essa bolinha tem que estar certinha, na pontinha aqui, entendeu? Ó, ela aqui fora, e ela vai dar fase, só que é o seguinte, ele acusa o sensor de fase, entendeu? E leva você a trabalhar em cima de chicote, alimentação, positivo, sinal, pá, não, circuito, falha no circuito elétrico, vamos ver se tiver o corde de falha, eu mostro pra vocês aí, tá? É que tá uma correria aqui, preparado pra fazer a embreagem aí, vamos usar a embreagem da Helper, gosto muito, uma embreagem bacana, no HB20, tá macia demais da conta, tá bom? Então fica a dica aqui desse carro aqui, tá bom? Aí você tá aqui de boa, trabalhando, ó o cara que vem, tá filmando aí, Alex? Ó, deixa eu ver, se precisar fazer algum, algum vídeo aí, examinar telhado aí, fazer alguma coisa, ver, fazer um check-nel, Alex? Até quanto de altura? Ah, o bicho vai longe, deixa eu fumar de pertinho, deixa eu fumar, ó, vai devagar, fala a verdade, olha o bicheiro, você viu, ó, ó os caras, ficou tudo de boca aberta, olha, dá uma luz aqui, ó, ó Guignardo, ó Guignardo, Guignardo, eu vou falar a verdade de você, o homem é bruto, hein? Firmeza, ó lá, ó o bicheiro lá, fala lá, gente, gente, trabalha, né, ó Guignardo, fala pra ele dar esse negocinho, ou pra mim, será que ele dá de presente pra mim? Ô filho, esse é o carro, ué? Vou fazer aqueles filmes lá, dos carros, por cima da loja lá, fih, show de bola, beleza, vai, deixa eu todo mundo, pra vida ganha, eu não, eu tenho que trabalhar, deixa eu arrancar meu câmbio aqui, vai. Só pra concluir, tá? Ficou funcionando redondinho, tá? Fica uma dica bacana, ele dá falha no sensor de fase, eu acho que o meu cunhado não, não salvou no, no equipamento, mas ele dá circuito curto a massa, é um código assim que você vai encontrar no, as vezes o pessoal me pergunta galera, sobre essa lanterna na minha cabeça, tá? Essa eu comprei pelo Mercado Livre, 24 reais, só que a bateria não aguenta, é coisa de 10 minutos ela já vai, no caso dessa aqui, entendeu? No caso que eu comprei, 24 reais, a gente põe aqui, a gente usa ela, tá? Porque alguém perguntou, acho que foi o Ayrton, Ayrton, você que perguntou da, da lanterna aí, aqui a bateria não aguenta não, mas aquela da Yang, ó essa daqui, essa aqui ela veio com o modelo top, da Yang, mano você trabalha o bagulho inteiro, você morre, você sai pra rua, com o bagulho ligado, você tá lá dentro do carro, de boa dirigindo, daqui a pouco, todo mundo olhando pra sua cara, e fala assim, nossa, gatão, bonitão, não, o cara tá lá com o LED piscando, que esquece de desligar, mas beleza, vamos lá, aqui no Fox foi isso, tá? Se você pegar a pare, o circuito, curta a massa, verifica o sincronismo do motor, tá? No caso aqui tava fora, trocou o coxinho de sustentação, beleza, e aqui nesse HB20, eu sigo ele desmontando aqui, tá? Tirei as peças, aqui, ó a volta, pra padrão, daqui a pouco a gente derruba ele no chão, não vou mostrar eu tirando ele parte a parte, porque eu não vejo necessidade, disso daí, né? Vou mostrar pra vocês, e a embreagem que eu usei, que é da Helper, que é, eu comecei, eu conheci essa embreagem Helper, galera, que é o canal do Fabiano da Motorpec, ele falou muito aí nos, nos alunos, na Emoji, e assim vai, então eu comecei a ver a marca, falei, pô o cara entende da arte, coloquei na HB20, fica show, lindo, quando vim aqui eu mostro pra vocês. Quando a gente chega a transmissão do, o do HB20, eu pego muito aí, né? E a gente vai soltar um tal de um parafuso ali, esse parafuso quebra no caso, como é que a gente fala, só depois de montar pra dar o valor do garfo, aqui ó, esse aqui ó, tá vendo? Ele tem um parafuso, você precisa soltar ele, e às vezes você vai soltar, ele, ele acaba quebrando, né? Vamos ver isso aqui, que vai acontecer aqui. Vamos ver. Não são todos, tá? Galera, aqui a gente também, já fiz a limpeza aí na, na transmissão, né? Pra receber aí o, a gente juntamos com o produto aqui do Alex, tá? Ele tá sendo testado aqui na oficina, bacana, eu gosto de sair de ir pra contato, pra fazer a limpeza, porque tem um, um jato bom lá, tá vendo? Ó, então, fica uma dica aí ó, pra limpar, aqui nesse Uno aqui, a gente tá fazendo aqui uma revisãozinha, pelo que eu vi com meu cunhado aqui, tá com falha de ignição, tá? Subse o jogo de vela, uso demais a vela Bosch, não tive problema, tá? Os cabos já não possam a mesma coisa, os cabos já estão com a NGK, beleza? E aqui no equipamento, a gente teve falha de ignição do primeiro cilindro, tá vendo aí ó, primeiro cilindro, vale de néssica, e o sinal do sensor de oxigênio, a segunda sonda aqui tem que ser examinada, e muitas das vezes a gente tem problema de cortar o fio, lá embaixo, nossa, o fio já tudo esticado, puxado, tomando banho, cada coisa que chega que eu não desacredito, ó, não é nada, quase não tá, o que você acha? Ó, sujeira aí, e esse aqui é o da embreagem, que agora vai fazer o teste com o sistema de bateria, ele deu uma pane elétrica, com bateria, chupiter, que tá aqui, vai fazer o teste e ver a coisa, e o HB20 chega, segue aí na coisa, vamos lá fora aos carros, lá fora a galera esperando aí, vamos passar o aparelho nesse Ford K, adicionamento, mostrar aí a embreagem, que eu tô colocando, tá sendo bacana, tá, qualidade da peça aí, tranquilo, eu praticamente gostei, tô usando até hoje, só instalei ela, no, vem o rolamentinho, no HB20, tá bom, enchei aí ó, pecinha tranquila, vamos fazer a instalação dela certinha aí no local, tá bom, aqui eu já falei pra vocês, já tá limpo, eu limpo certinho aí a transmissão, tiro toda a impureza, por fora não é sempre que eu lavo, porque não lavo no estado, a parte de trabalho, é aqui, tá bom, mas se alguém quiser lavar também, tá aí, os retentores estão bacanas, eu arranco o óleo do campo pra não cair, é isso aí, bora montar esse trem no lugar, bora montando, já encaixado no lugar, ou agora acho que não aparece mais, só pronto aqui no vídeo, aqui nós testamos a bateria, tá, colocamos um multímetro aqui, ele testou, deu tensão de bateria legal, não sei porque perdeu toda a carga da bateria, acendeu todas as luzes, mas, bora lá, amanhã a gente tira fora o câmbio, deve fazer a embreagem, galera, tem hora que chega pra gente aqui, é, a Peugeot 1.6 E6 válvula aqui, tá, aqui ó, às vezes vai fazer laudo de motor, e o número tá por aí, entendeu, aí o que o pessoal faz, às vezes puxa a mangueira, joga pra dentro do ventilador aqui, tá vendo, ó, ou às vezes enrosca, ela aqui esquece de tirar ela, aí o que que acontece aqui, ó, come tudo a mangueira, entendeu, aí ó, tá vendo, aqui a hérice pegou nela, tá, a gente já conseguiu aí achar a mangueira, antigamente tinha dificuldade, tá vendo, você tira ela fora, ela fica aqui, mas ela vai atrapalhar o cidadão, joga ela pra dentro, esquece de tirar, come a mangueira, tá aí, a situação, agora tô colocando pra funcionar certinho, tira no ar, a mangueira, a marca que a gente conseguiu, foi essa daí, beleza, segue aí, a referência pra vocês aí, top, beleza, aí, pode, funcionar um, eu já tirei ela aqui, pra não ter chabu, olha a situação do meu amigo que encheu, ó, tá porgando, eu tá bravo, porgou eu, só porque eu puli, não é mesmo, não, isso aqui não vai falar nada, ele é até tão bravo com o que encheu hoje, olha lá galera, devia ter feito instância de viajar, né, de viajar não, nem viajar, viajou, e sai o cara, feriadão aí, uns 10 dias em casa, com o freião, ca, 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 Deus, eu sou livre agora, situação estranha aqui, galera, tem que bater em mim, e olha lá, ainda se bater, vai resolver o problema, beleza, bora lá, galera, na verdade, eu, eu, o Paulo, eu tava sim lá em casa de boinha, aí tava acompanhando o Fernando aí, da Alfermec, acompanha lá o canal dele da hora lá, ele foi pra, pra ilha lá, lá estourou o motor de partida dele, eu falei, ixi, o cara revisou o carro de todo mundo, e não, e esqueceu do dele, revisou a partida, não dá pra saber não, né, aí o cara deu uma forgadinha no cara, aí ele, oi, passilhoso, ficou pegando, cara, olha, só por eu falar, Alfermec, ficou boa a partida aí, a partida dele ficou tão boa, cara, não precisa nem da partida, só coloca a chave, já o motor já vira, beleza, terminei a nave aqui, beleza, o, aqui também ficou pronto, o embreagem, só andar com ele depois, estamos com um carro aqui que é top, acompanha nós aí, foi utilizado lá o ar quente, vocês verem, o carro aquele, ele tá ligado aqui, segundo o cliente que passou pra nós, esse carro só ferve, sobe a temperatura, não circula água, em rotação alta, né, ali a gente tem o ele ali, o painel, deixa eu desligar aqui, ó lá, tá legal ali, ó, então, esse carro já foi, foi verificado, volta, estática, ela tá lá no lugar, que ele pode pisar três fundos nela, mas continua ainda com o problema, de subir a temperatura, em rodovia só, aqui pelo jeito, pode estar funcionando, não dá problema, já removeram a bomba d'água fora, verificaram as aletas, tá tudo beleza, mexeram no radiador, só o que passou, mas ainda o problema, tá aí, de subir a temperatura, o que vai ser o problema, se quiser saber o problema, acompanha o nosso dia a dia, da oficina aqui, tá, amanhã ele vai pra teste, talvez ele saia no outro vídeo, ver se a gente consegue identificar, qual é o problema, beleza galera, deixa eu ver aqui fora, tá tudo ok, o carro entregado, só tem o Uno ali, que vem buscar, mas do resto é isso aí, beleza, esse é o nosso primeiro dia, de serviço aqui, desse ano 2024 aí, pra todos aí, um feliz 2024, beleza, gostou do vídeo, deixa o seu joinha, gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra receber os vídeos, quando postar, na descrição desse vídeo, tem e-mail, endereço, tudo certinho, na oficina, pra vocês aí, beleza galera, se curtiu do conteúdo aí, se inscreve aí, que a gente vai colocando, várias dicas aí, bacana pra vocês aí, fui, já falei demais, você fala demais, Fabrino, eu sei, eu sei, você fala demais, lógico, fala, a cara fala, vou falar só 10 minutinhos daqui, aí tem novidade esse ano aqui, vamos ver se, alguma novidade bacana aí, tá, legal, equipamento top, pra chegar aí na oficina, e aí,